Olá, ouvintes! Estamos de volta para comemorar um pouco mais do grande homem Emílio Romi. Eu comentei um pouco da vida dele, produzindo desde os implementos agrícolas, reformando o carro. A sua garagem Santa Bárbara, ali na rua Santa Bárbara, era uma loja que vendia materiais diversos, materiais elétricos, peças de automóveis, pneus, enfim. Era uma auto peças e também de materiais elétricos. Depois Emílio Romi constrói também ali nos fundos a sua oficina mecânica. Depois ele monta a fundição, foi justamente na esquina de baixo, entre a General Osório e Duque de Caxias. Abaixo da Duque de Caxias ele vai montar uma carpintaria, que aí o seu cunhado vai tomar conta, o esquiavão. E assim Emílio Romi vai até 1944, quando transfere lá para uma atriz, lá na rua Pérola Baiton. Aliás, gente, Pérola Baiton é um programa que eu farei no futuro dessa grande mulher, que é a Barbarense, filha de imigrantes americanos, e que é uma das maiores personalidades do Brasil, que em São Paulo tem até o hospital Pérola Baiton. É Barbarense! E nós falaremos, sim, no futuro dessa grande mulher. Hoje eu estou falando de Emílio Romi. E esse empresário, mais uma vez, vai ouvir o seu enteado, Carlos Kitti. Isso por volta de 1955, que lendo uma revista de automóveis italiana, viu esse pequeno carro fabricado na Itália. E ele fala, por que não? Nós estávamos aí no governo do Juscelino Kubitschek, e Juscelino estava incentivando indústrias e tudo mais, para tirar o Brasil, fazer, tirar 55 anos, mudar o Brasil. E aí, Carlos Kitti pensou, por que não fabricar esse carro? Comentei no programa passado que na viagem Emílio Romi passou mal, quem vai negociar lá na Itália é o Carlos Kitti. A autorização foi dada. Existe um sistema CKD que as peças vêm. Então, no começo, vinham todas as peças e os carros começaram a ser montados aqui. A nacionalização das peças vai ocorrendo lentamente, nesse primeiro ano. E depois a própria Securito fabricava a carroceria, o chassi. Então, assim, a nacionalização das peças foi um processo meio lento. Mas ainda o motor vinha da ISO e depois da BMW, porque depois a Alemanha conseguiu os direitos de fabricação. E aí os motores passaram a vir da Alemanha. E isso foi um pouquinho da história de como o carro é lançado no Brasil. Falei de que, comemorando o aniversário de Emílio Romi, os funcionários acionaram, no dia 30 de junho de 1956, às 11 horas e 30 minutos, o primeiro carro Romi Izetta. O carro, originalmente, é Izetta, fabricado na Itália pela Isomoto. Na Itália, esse carro tinha sido lançado e estava até parando a produção. Mas é um carrinho feito bem para as pequenas ruas da Itália. Aqui no Brasil ficou, então, o nome da fábrica que estava lançando, o Romi, graça, Izetta. Por que tem Izetta? Izetta não é um nome criado aqui. Izetta é o nome da fábrica, dos criadores italianos. E assim o carro é lançado e a produção vai lentamente, porque era quase um processo tudo manual. Pasmem, até os controles de produção eram em cadernos anotados manualmente. Hoje é tudo computadorizado. Mas naquele tempo tinha o caderno que montava que cor, como é que saiu, que dia saiu da linha de produção e para quem foi vendido em caderno, com tudo anotado. É a evolução dos tempos. Mas podemos dizer que Santa Bárbara é o berço da indústria automobilística, porque foi aqui que se acionou o primeiro carro. O lançamento pomposo ocorreu no dia 5 de setembro de 1956, em São Paulo, pelas ruas de São Paulo. 30 carros desfilaram, saíram daqui de Santa Bárbara. Existem imagens dessa saída da Roma, que seguiram até São Paulo e depois se desfilaram pelas ruas de São Paulo. Depois nós tivemos o lançamento em Porto Alegre, tivemos em Brasília, tivemos no Rio de Janeiro, em Campinas, aqui em Santa Bárbara, em todos os desfiles, tínhamos lá o carro. E o Romizeta continua sendo, até hoje, o garoto propaganda das indústrias Rome hoje, da grande indústria Rome. Podemos dizer que o Romizeta é o garoto propaganda da Rome, porque ainda chama a atenção. E quer queira, goste ou não, ninguém altera a história. A Rome marca um tempo produzindo esse carro. Se deu certo depois, se parou a produção, se teve dificuldades, são coisas que não alteram a história. O fato é que aconteceu. Assim como aconteceu o lançamento do Trator Touro, depois o nosso preço não competia com os importados, é claro, precisaria de incentivo. Nos dois casos, do trator e do carro, nós tínhamos um alto custo de produção. Há coisas que acontecem. Mas eu espero que vocês, que gostam da história de Santa Bárbara, que gostam desse grande empresário Emílio Romo, que comece a vida em nossa cidade com uma malinha de ferramentas, com o dinheiro, é emprestado para comprar e lutou por isso aqui. Um outro fato que muitos desconhecem, é onde é a Fundação Rome, Avenida João Meta, Terras de Siena, o Jardim Alfa, Emílio Romo consegue comprar todo aquele terreno da usina Santa Bárbara, retirando também um pedaço da fazenda São Pedro, problemas passados, aí eu já falei do Campo do União, da escola, do Clube Barbarense, tudo pertencia à fazenda São Pedro. E para que o Emílio Romo tinha comprado todo aquele terreno? Ele queria trazer uma fábrica, a Citroën. O Jornal do Oeste da época, tem uma manchete dizendo, nova fábrica em Santa Bárbara, Citroën Romo. E essa Citroën já, inclusive, convocando funcionários que quisessem, mecânicos, trabalhar na empresa, que já era uma realidade. infelizmente, a Citroën, depois, acaba, como diz o caipira, roeu a corda, acabou pulando, então, acabou desistindo do projeto, mas Emílio Romo estava aí, como um político, amante de Santa Bárbara, sempre defendendo essa cidade. Jamais essa empresa impediu de que alguém viesse aqui. quanto mais empresas viessem para cá, seria para a empresa bom, porque treinaria mais gente. E a competição é quem paga melhor salário, então, poderia vir quantas empresas quisessem. Eu sempre li, eu sempre acompanhei a história desse grande empresário, de todos os seus filhos e descendentes, a luta que foi para manter a empresa aqui em Santa Bárbara, Campinas mesmo, eu queria levar a empresa para Campinas, doou terras, e eles falaram, não, Santa Bárbara me recebeu bem, aqui eu fico, e minha empresa há de aqui ficar. Então, este grande empresário recebe aqui o reconhecimento do nosso programa nos 200 anos da querida Santa Bárbara do ano. Até o próximo programa. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto